Com a chegada de Cristiano Ronaldo na Juventus, o clube italiano valorizou 130 milhões de euros na bolsa italiana. Um absurdo! Mas peraí, o que isso tem a ver com o Palmeiras? O canal tem apoio do esporte em miniatura. Bom dia, pessoal! Tudo bem? Ou boa tarde, boa noite? Depende muito do horário que você vai assistir essa live. Porra, não sabia! É burro, cara! Que loucura! Em alguns programas anteriores, a gente abordou um tema na live que o Palmeiras poderia crescer ou alavancar suas receitas com grandes contratações. Para você que não viu esse vídeo, eu vou deixar um trechinho e depois eu volto a falar mais um pouco. Se liga aí! Claro que, por mais que esse cara não entregue, talvez, o que o Palmeiras espera de futebol, que eu acho que esses três entregariam, pelo menos, minimamente alguma coisa, ele vai entregar marketing. E, normalmente, a torcida do Palmeiras já consome muito marketing, já consome muito marketing do clube, seja a TV, seja artigos do Palmeiras, seja qualquer situação do Palmeiras em si, o marketing num todo, tudo que envolve o clube num todo. Quando o Palmeiras traz uma contratação dessa forma, lógico que alavanca muito as receitas de marketing, alavanca muito ingresso e estádio, o Palmeiras nem precisa, porque o Palmeiras tem uma das melhores médias com esse time aí mesmo. E aí, pessoal, eu estava conversando com um amigo palestrino, brasileiro que mora em Portugal, tem um sotaque português, inclusive, mas ele não deixa de ser um cidadão europeu e que tem uma visão um pouco diferente dos brasileiros em termos de grandes contratações. Ele falou um pouquinho a respeito da contratação do Cristiano Ronaldo e como que isso somou em termos de receita. Eu vou deixar esse trechinho pra vocês do vídeo dele e depois eu vou falar o que o Palmeiras pode adotar como medida futura pra gerar mais receita e alavancar ainda mais as suas ações de marketing. Então, se você gostar da participação dele, a gente pode fazer outras situações mostrando o ponto de vista do palmeirense que mora fora do Brasil. E eu achei muito interessante ter testemunho dele. Se liga aí. Olá a todos, pessoal. Eu estive a falar hoje com o Fernando no WhatsApp e surgiu a oportunidade de fazer uma breve colaboração com um belíssimo canal que ele tem no YouTube, que é um canal que eu já sigo desde há muito tempo, penso que desde quando havia cerca de 20 mil inscritos. Portanto, eu sou um seguidor do canal e tenho alguém em comum com vocês, sou palmeirense. Apesar de ter este sotaque, eu também sou brasileiro. Eu nasci no Brasil, mas vivi a maior parte da minha vida em Portugal. E o propósito deste vídeo, desta pequena conversa, ou então contribuição, digamos assim, tem a ver com algumas coisas interessantes que se estão a passar no background, ou seja, no plano de fundo do futebol recentemente envolvendo o jogador Cristiano Ronaldo, que eu acho que é um... podemos tirar algumas lições importantes para o Palmeiras e até para as equipas sul-americanas, de modo a que seja valorizado o aspecto mais comercial dos clubes, não é? Portanto, eu não sei se ouviram falar, provavelmente já sabem que o Cristiano Ronaldo, atualmente o jogador, o melhor jogador do mundo, segundo a segunda FIFA, foi transferido para Juventus, provavelmente todos nós já sabemos. Eu estou aqui com a ficha aberta do jogador e consta que a transferência rondou o total de 117 milhões de euros, ou seja, 528 milhões de reais. E o que é que aconteceu? O que é que é interessante aqui trazer para vocês? O jogador ainda nem se... nem... ele apresentou-se hoje oficialmente, mas mesmo antes dele se ter apresentado, já há três dias atrás, os meios de comunicação, os jornais, já davam conta do facto de que a procura por camisas do Cristiano Ronaldo, da Juventus, foi enorme, de tal modo que venderam cerca de 50 milhões de camisas do Cristiano Ronaldo, antes mesmo dele ter pisado o campo da Juventus, digamos assim. E aqui é o ponto de partida deste vídeo, ou seja, embora a Adidas seja a principal detentora desse dinheiro relativamente à venda das camisas, sabe-se que a Juventus vai ganhar cerca de 10%, penso que seja cerca de 10% do valor total. E embora nós pensamos, ok, só 10% não é muito, é muito, neste caso aqui, equivale a cerca de... penso que é 5 milhões de reais, de euros neste caso, portanto se fizermos por 4, dá 20 milhões de reais. É bastante, é uma verba significativa. E eu penso que quando são jogadores assim, deste calibre, os clubes podem sempre negociar um contrato de venda das camisas, de modo a que tenham uma porcentagem mais interessante. E isto é interessante para nós percebermos que, fazendo aqui a ponte com o Palmeiras, porquê é que estamos a falar disto? Porque o Palmeiras teve grandes jogadores que passaram pelo clube, por exemplo agora recentemente o Zé Roberto, jogadores já com alguma idade, e não foi bem feito esse aspecto do marketing, não é? Eu penso que tantos técnicos vão para a Europa para estudar, para aperfeiçoarem as suas práticas e aprender com os clubes europeus, como é que se faz o gerenciamento das equipas, etc. Porquê é que o Palmeiras não manda a própria equipe de marketing, para aprender com as outras equipes de marketing de clubes europeus, a fazerem esses movimentos de dar visibilidade aos jogadores, as contratações, de modo a que seja mais valorizada a camisa e que as vendas sejam maiores. Nós não estamos aqui para celebrar o dinheiro das vendas da camisa, não é isso. O que tem a ver é o investimento no clube. Nós, enquanto torcedores, temos interesse em que o clube esteja saudável do ponto de vista financeiro, e isso é mais uma forma de ajudar. O Palmeiras não pode ser simplesmente aqueles clubes que compram os jogadores e exportam, que têm o objetivo só de exportar. Também é preciso importar os jogadores, muitas vezes até jogadores que já têm alguma idade, talvez, mas que possam dar esse adicional da venda das camisas, por exemplo. haver aqui um movimento de marketing, que é importante para ajudar na sustentabilidade financeira do clube. Eu penso que eu já me estendi mais do que o tempo planeado. De qualquer das maneiras, este é um assunto interessante para nós pensarmos, enquanto palmeirenses, e tentarmos ver de que modo é que podemos ajudar o clube a ter as suas finanças mais equilibradas, para além da questão da venda dos jogadores. Nós tínhamos agora um jogador muito novo, que nem teve oportunidade do Palmeiras e já foi vendido muito cedo. E isso não é bom para o clube. O importante aqui é nós encontrarmos vias alternativas para além do desmanche do clube. Não é isso que interessa. O Palmeiras é um clube muito grande, respeitável e respeitado também, e por isso temos que adotar as mesmas estratégias que as outras equipes grandes adotam. Portanto, fica aqui a nota de curiosidade. E por fim, só queria encerrar o vídeo dizendo que a procura foi tanta. Está aqui um link de um canal de televisão português, que se chama SIC Notícias, a dizer que a procura da camisa de Ronaldo da Juventus foi tão grande que o site bugou. Portanto, para vocês verem a dimensão do fenômeno que estamos a falar aqui. E peço que seja uma coisa muito interessante para nós pensarmos e refletirmos sobre este fenômeno, que pode ser importante para futuras estratégias de marketing do próprio clube. Obrigado, até breve. Ele citou o Zé Roberto e a grande jogada e a grande discussão deste vídeo é o seguinte. A gente percebe uma melhoria do Palmeiras no aspecto geral do marketing. Quando a gente diz aspecto geral, é desde o sócio avante até a melhoria de marketing no sentido de camisetas oficiais, blusas oficiais, enfim, no sentido geral, de 2014 para cá, o Palmeiras passou um processo de transformação e a Crefisa está inserida, sim, nesse processo de transformação, porque ajudou o Palmeiras a estruturar melhor as questões das dívidas, as questões de ter um patrocínio máster é muito importante para ter uma saúde financeira do clube por um todo, mas aí a gente chega nas contratações. O Palmeiras, o Zé Roberto foi citado, inclusive, o Palmeiras trouxe alguns grandes jogadores, mas apostou muito mais naquilo que o mercado oferece de novidade. Então, o Dudu, por exemplo, quando veio para o Palmeiras, junto com o Zé Roberto, ele fez uma excelente temporada no Grêmio, mas não era aquele jogador já carimbado no mercado de transferências como um grande ídolo ou como um grande jogador. Então, o Palmeiras acertou, sim, em várias contratações, mas não tem feito aquela contratação de peso para chegar e alavancar as receitas do clube em termos de marketing. Então, eu acho que isso pode ser uma tendência positiva para 2019, para 2020. Eu acho que o Felipe Melo está um pouco inserido nisso. O Felipe Melo, ele vem com esse status já de jogador que tem bagagem no futebol europeu e que hoje divide opiniões aí se dentro de campo está trazendo esse retorno todo. No meu ponto de vista, sim, não sei no ponto de vista de vocês. Então, quando a gente pede contratações do tipo Gignac, que é o francês, que eu acho que somaria muito nesse sentido, eu acho que é de suma importância para o Palmeiras mostrar para o futebol sul-americano e até mesmo para o mundo que o futebol brasileiro pode, sim, fazer contratações de peso. Então, a grande discussão desse vídeo é o seguinte. Vale a pena para 2019 o Palmeiras apostar em um, dois nomes aí do futebol europeu que já passou pelo futebol brasileiro para ajudar o clube nesse sentido. Comenta aqui embaixo. Tamo junto. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o seu like. Até a próxima, pessoal. E valeu!